O resultado negativo para a Alemanha da última Copa do Mundo, do 7x1, o conhecido hoje Mineraço, não abalou a fé obdense. A seleção brasileira, após as últimas boas atuações, demonstrou seu poder e vai para a Copa com grandes chances de conseguir o Hexa. Pensando nisso, o povo obdense pintou as ruas, pendurou as bandeirinhas e está confiante que dessa vez vai da Brasil, vai da Hexa.